O governo federal enviou a proposta do orçamento para o ano que vem com previsão de aumento no salário mínimo. O valor vai passar de R$ 1.412 para R$ 1.509. O texto ainda tem um longo caminho pela frente antes de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Não é, Thaisa Medeiros? Traz para a gente então por onde passa essa avaliação dessa proposta. Exatamente, está aí um longo caminho. Começa aí com o primeiro debate que é o do PLDO, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que precisa ser votado antes do PILOA, que é o projeto de lei orçamentária anual. Então, é esse caminho básico, só que o PLDO está travado por conta do debate sobre as emendas. A gente lembra que o STF chegou a suspender o pagamento das emendas por tempo indeterminado, enquanto o Congresso não estabelecesse uma estratégia mais transparente para garantir a lisura do envio dos recursos das emendas. Então, isso está travando nesse momento o PILOA. Mas vamos falar do que veio nesse projeto enviado pelo governo federal ao Congresso. Ele veio com esse aumento do salário mínimo de R$ 97, passando a ser de R$ 1.509. Também tem a questão do próprio recurso destinado às emendas, que é de R$ 38,9 bilhões para as emendas parlamentares impositivas, que são aquelas obrigatórias. E aí entram as emendas de bancada, as indicações de cada parlamentar e as propostas de deputados e senadores no mesmo caso. Então, é isso que veio escrito no PILOA. É um resumo aí, mas é um projeto muito longo que a gente ainda tem que se debruçar sobre. Ele vai agora para a Comissão Mixta de Orçamento, a CMO, que vai debater, então, esse projeto, trazendo as emendas e possíveis sugestões por parte dos parlamentares. Quem é o relator dessa proposta é o senador Ângelo Coronel, que vai ter muito trabalho pela frente nos próximos meses, Tainá.